É isso? Vamos lá. Hoje estará conosco Cidade Refúgio Londrina, Cidade Refúgio Campinas, Cidade Refúgio Brasília, Cidade Refúgio Natal, Cidade Refúgio Litoral, Praia Grande, Cidade Refúgio Fortaleza, Cidade Refúgio Arassatuba, Cidade Refúgio Rio de Janeiro e as células Belo Horizonte, Joinville, Ribeirão Preto, João Pessoa e São José do Rio Preto. Nosso alvo esse ano é fortalecer as células do Senhor Jesus para que elas venham a se tornar igrejas em nome de Jesus. Amém? Tudo certo aí, Uel? Vamos lá, queridos. Atos dos Apóstolos. Abra comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 16 ao versículo 20, serei muito breve hoje, não é por muito falar que seremos ouvidos, então serei muito breve. Não traga um recado, porque quem manda recado é menino, eu trago uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Chacoalha quem está do seu lado, que é hoje, hein? Que Jesus vai te pegar e tu vai se converter. Aleluia. Mas, pastora, eu já sou crente. Existem duas conversões na nossa vida. Primeiro é quando a gente se converte à salvação, ao Senhor Jesus Cristo. Segundo é quando a gente se converte aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Tem muita gente que está convertido, mas desviado do propósito de Deus. Hoje o Senhor vai te converter aos propósitos que Ele tem para você, em nome de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20, que essa palavra seja a bênção a cada ovelha da cidade de refúgio. Não só também as ovelhas de cada uma das igrejas, mas aos pastores que também são nossas ovelhas, e nós todos ovelhas de Cristo. Diz assim a palavra, Atos 1, 16 a 20. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. De maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a seu dama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, Fique e deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Eu quero ler agora, a tradução, do mesmo contexto, que eu retirei da Bíblia, a traduzida direto do grego para o português. Essa aqui é a tradução que vem, primeiro do grego para o latim, depois do latim para o alemão, depois do alemão para o inglês, depois do inglês para o português. Então eu vou ler direto do grego para o português. Homens e irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco, e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um terreno com a recompensa da injustiça. Repita, recompensa da injustiça. Mais uma vez, recompensa da injustiça. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém. De maneira que na sua própria língua, esse campo se chama seu dama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserto a sua habitação. E não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Porque foi contado conosco, e alcançou sorte neste ministério. Vou ler de novo a última parte. Fique deserto a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. Porque foi contado conosco, e alcançou sorte neste ministério. Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, pai. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre as duas recompensas. Repita comigo, as duas recompensas. Quando eu falo de duas recompensas, obviamente nos faz entender, especificamente, duas recompensas distintas. O texto nos fala da recompensa da injustiça. Mas se há a recompensa da injustiça, há também a recompensa da justiça. O contexto nos leva a compreender os caminhos que Judas trilhou para receber a recompensa da injustiça. E aí eu compreendo que a recompensa da injustiça está intrinsecamente ligada à vida de todos aqueles que querem alcançar algo, sem a disposição de pagarem o preço específico. O preço determinado por aquilo que almejam alcançar. Preste atenção, que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Nós somos uma geração, infelizmente, mal acostumada. Somos uma geração que queremos e ansiamos por viver tudo precocemente. Hoje as crianças, elas já nascem com o desenvolvimento precoce, à vista das crianças que nasciam anteriormente. Ou seja, desde o nosso nascimento, nós temos sido precoce em tudo. A geração atual, ela tem vivido a era da tecnologia. Uma tecnologia que permite que tudo lhe esteja à mão em tempo rápido, em tempo hábil, em tempo acelerado. Você quer uma pipoca, não precisa mais botar o milho no óleo, põe no microondas. Em alguns minutos a sua pipoca está pronta e ainda com sabor de queijo, de parmesão, de chocolate. O sabor do pacotinho que você escolher. Antigamente você mandava uma carta e ela levava dias para chegar. Hoje você manda um e-mail e na mesma hora está na caixa de entrada do e-mail de alguém que está lá no Japão. Hoje você quer uma comida e você tem pressa, você se vale da comida fast food. Ou seja, você come rapidamente. E isso tem nos levado a um conceito distorcido para tudo aquilo que está ligado à dinâmica do mundo espiritual. A gente quer pegar o terreno, o molde das coisas terrenas e a gente quer aplicar o molde das coisas terrenas às coisas espirituais. As coisas terrenas, elas podem acontecer na atualidade com essa dinâmica. Mas as coisas espirituais, elas continuam na mesma dinâmica de Gênesis 12 e Gênesis 20. Qual é a dinâmica de Gênesis 12 e Gênesis 20? Gênesis 12, Deus faz a promessa para Abraão que lhe daria um filho. Gênesis 20, o filho nasce 25 anos depois. Ou seja, não foi uma promessa caráter fast food, não foi uma promessa caráter e-mail, não foi uma promessa caráter pipoca de micro-ondas. Abraão teve que passar por um processo. Abraão teve que viver renúncias em sua vida. A primeira renúncia é sair da tua terra. Sai do lugar onde você tem segurança. Sai do lugar onde você se sente confortável. Sai do lugar onde você está acostumado. Sai do lugar onde é cômodo para você permanecer. Aí não para por aí. E eu vou para onde? Eu vou te mostrar. Mas por que o Senhor não vai dizer agora? Porque se eu disser, tu não vai querer ir. Vai para uma terra que depois eu te mostrarei. Aleluia! O que Deus quer dizer para mim, pastora, nessa noite? O que Deus quer dizer para você nessa noite? É, existe uma recompensa para você. Mas essa recompensa, ela precisa ser galgada, ser trilhada pela estrada da justiça. Não pela estrada da injustiça que Judas trilhou. Judas queria algo imediato. Judas forçou circunstâncias. Judas forçou situações. Ele viveu o mesmo que Mateus viveu. Ele viveu o mesmo que Pedro viveu. Ele viveu o mesmo que João viveu, que André viveu. Que Bartolomeu viveu. Ele viveu o mesmo que os demais discípulos viveram. Ele viveu. Mas havia algo inerente no coração de Judas. Que não estava disposto a trilhar a mesma estrada que o Senhor Jesus fez com que aqueles discípulos entendessem que era necessário ser trilhada. Judas queria que as coisas acontecessem rápido demais para ele. Por isso ele força situações. Por isso ele busca uma recompensa imediata. E sabe qual é o nome que se dá toda recompensa que a gente busca receber imediatamente, sem estar disposto a pagar o preço por ela? Feitiçaria. Você sabia que a igreja está cheia de crente feiticeiro? Sangue de Jesus tem poder. Quem falou isso já é um. Como assim, pastora? O que é que é o crente feiticeiro? Presta atenção, cidade de refúgio. Crente feiticeiro é aquele que chega hoje na igreja, quer ser reconhecido amanhã e já quer estar sendo honrado no outro dia. Não quer passar pelo processo. Não quer trilhar o caminho da justiça. E qual é o caminho da justiça? O caminho da justiça é um caminho de renúncia. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. O caminho da justiça é um caminho de entrega. É sair do comodismo, é sair do conformismo, é sair da tua área de segurança e dizer, Deus eu estou aqui, faça comigo segundo a tua vontade. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou no GPS. GPS, o GPS significa Global Position System, Sistema de Posicionamento Global. E o que significa o GPS do crente? God Position System, Sistema de Posicionamento em Deus. Eu estou aqui Senhor, para onde o Senhor me mandar eu vou. Eu estou à dispensação de Deus. Eu estou à disposição de Deus. Sabe o que é que o texto me mostra? Presta atenção. O texto me mostra, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Escuta o que eu vou lhe dizer. Segure na cadeira. Presta atenção. Nós nos tornamos, escuta. Uma geração de inescusáveis. Falar difícil, hein, pastora? Treinei uma semana para falar ela. O que é que significa uma geração de inescusáveis? Uma geração que não tem desculpa mais para não servir a Deus. Quando eu me converti, Ainda havia algumas restrições dentro desse conceito de igreja com uma proposta para alcançar públicos específicos. Hoje, Eu me converti em uma igreja que era pecado raspar as pernas. Eu me converti em uma igreja que era pecado mulher usar calça jeans. Eu me converti em uma igreja que eu não podia fazer a sobrancelha, não podia pintar o meu cabelo. Eu me lembro que na época quando eu me converti, eu passava a rena vermelha no cabelo. E o meu cabelo foi crescendo, foi crescendo, e a rena foi descendo, foi descendo, foi descendo. E eu não podia pintar o meu cabelo. Agora, escute, eu estou zombando da igreja de onde eu vim? Não, eu estou dizendo que essa é a visão que aquela igreja onde eu me converti, tem acerca de Deus. E eu respeito a visão daquela igreja. Respeito. Inclusive, tudo que eu sou hoje, a caráter de conhecimento de Deus, de experiência ministerial, Eu devo primeiramente a Deus, e em segundo lugar, a igreja onde o Senhor me gerou. Eu respeito. Mas hoje em dia, hoje em dia já tem igreja onde mulher pode usar calça. Eu me lembro que na época eu já era missionária, e me convidaram para pregar na Adonep. Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Plano. E eu fui pregar para as mulheres em específico. E eu me lembro que eu era nova convertida da Assembleia de Deus, com todos esses usos e costumes. Escute, eu me lembro que quando eu cheguei na primeira reunião que eu fui da Adonep, eu fiquei escandalizada. Eu vi as mulheres de unha vermelha, aquelas unhas grandes, brincão, cabelo curto, perna rapada. E eu falava, meu Deus. Meu Deus, mas hoje, hoje você tem uma visão de Deus, como a visão de igrejas que tem usos e costumes? Você tem N igrejas com essa visão de usos e costumes. Você tem uma visão de Deus dentro de um conceito doutrinário, sem usos e costumes? Você tem igrejas onde a mulher pode se maquiar, pode cortar cabelo, pode rapar perna, pode usar calça. Pode usar joias, bijuterias. Você tem essa possibilidade. Antigamente um roqueiro era considerado do diabo. Hoje em dia vai para renascer. Ou então fica aqui, que aqui também tem rock para você. Até rimou, aleluia. Ou seja, tem a igreja com essa proposta. Antigamente você aparecia tatuado e com piercing. Iam falar que você estava cheio do demônio. Hoje, vai para a bola de neve. Pessoal tudo tatuado, com piercing. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Deus não está aqui para perder ninguém. Deus quer ganhar todo mundo para Ele. E aí o que a gente entende? Foi Deus que mudou? Antigamente Deus só queria aquelas pessoas com aquela visão. Não, não foi Deus que mudou. Foram as pessoas que começaram a entender a mente de Deus. Hoje você tem uma igreja que te ama. Que te aceita. Um Deus que é apresentado para você. Que te chamou dentro do conceito de como Ele te criou. Porque ninguém escolheu ser assim. Se alguém chegasse para mim, pastora, se você tivesse que fazer uma escolha, o que você escolheria? Eu falaria, quer dizer, é hétero. Hétero não sofre. Hétero não é excluído da família. Hétero não tem diretinha no WhatsApp da família. Hétero não precisa de uma igreja que aceite Ele. Qualquer igreja Ele é aceito. Se eu tivesse que escolher, eu ia escolher o que me trouxesse menos sofrimento. Mas eu não escolhi. Você não escolheu. E aí Deus vai te dizer, ei. Eu te escolhi. 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 E aí, pastora. O que é que isso tem a ver com Judas? Tem tudo a ver. Porque a palavra diz assim. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Deus contou com você. Você achou sorte nesse ministério? Quando Deus abriu uma porta, quando Deus gerou uma igreja para te incluir, Deus está dizendo, eu conto com você. Quando essas portas foram abertas, Deus estava dizendo para você, você alcançou sorte neste ministério. Foi isso que o Senhor disse para você. É isso que o Senhor tem dito a cada um de nós. Hoje é a noite que Deus marcou para quebrar esse sofisma dentro de você. Eu sentei com uma pessoa essa semana no aconselhamento, eu e a pastora Rosane, e a pessoa desesperada. Ela chegou para mim e para a pastora Rosane e disse, pastoras, eu tentei de tudo para deixar de ser assim. Eu tenho promessas de Deus na minha vida. E eu quero viver essas promessas. E ali, enquanto a gente conversava, eu cheguei para essa pessoa e eu disse, quem foi que te disse? Que as promessas que Deus tinha para a sua vida, para você, era só quando você estava negando a sua sexualidade. Quando você estava reprimindo quem você é, sofrendo, se martirizando. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que você sendo quem você é, você tem que viver na imoralidade, na promiscuidade. Todas as promessas que Deus fez para você um dia, Ele já sabia quem você era. Ele já sabia quem você era. Quem tem promessa aqui de ser um pastor de ovelhas? Levanta a mão. Quem tem promessa aqui de ser missionário? Levanta a mão. Quem tem promessa aqui de fazer uma grande obra para Deus? Levanta a mão. Quem tem promessa aqui de ser usado nas mãos de Deus nesta geração? Quem tem promessa aqui da parte de Deus e foi chamado para fazer a sua obra? Levanta a mão. Levantar a mão é bom. Então por que você não levanta também da cadeira e não faz o que Deus te falou que Ele vai fazer com você? Por que que você não consegue crer? O que é que te impede? Olha a palavra inescusável. Primeira vez que Deus me disse isso, eu morava em São Bernardo. Era de madrugada, tipo às 5 da manhã, 4 para 5 da manhã. E eu acordei com essa palavra inescusável. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. E eu fui dormir pensando inescusável, inescusável, inescusável. Eu não posso esquecer. Inescusável, inescusável, inescusável. Quando eu levantei, posteriormente, eu fui procurar o que significava a palavra inescusável. Sem desculpa. Escuta. Você não tem mais desculpas para não viver o ministério que Deus tem para a sua vida. Você não tem mais desculpa para não viver o que Deus chamou você para viver. Você não tem mais desculpa porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Põe a mão no nome de quem dá do seu lado. Dá três tapão. Um pelo Pai, um pelo Filho e outro pelo Espírito Santo. E diz, você foi contado neste ministério. Deus conta com você. Deus conta com você. Tem gente que entra ano e sai ano. É só um rosto da multidão. Entra ano e sai ano. Está sempre de passagem. Entra ano e sai ano. Está sempre como filho de Belial. O que significa isso? Sem utilidade. Sem serventia. Entra ano e sai ano. E está sempre como espectador. Sabe qual é o maior privilégio que Deus tem nos dado aqui na cidade de refúgio? Escrever história. É o maior privilégio que Deus tem nos dado. Tem gente que só vem quando as paredes já estão erguidas. Mas tem gente aqui que fez história. Colocou tijolo por tijolo. Participou. Fez parte. Suou. Pagou o preço. Renunciou. Se entregou. Deus está à procura desses que estão dispostos a pagar o preço. Não esses que estão atrás da recompensa, da injustiça. Daquilo que vem fácil. Tudo que vem fácil vai? Fácil. Deus está atrás daqueles que estão dispostos a pagar o preço que for necessário. Mas que serão estabelecidos no propósito para o qual eles foram chamados. Um dia Moisés estava pastoreando as ovelhas. Do seu sogro Getro. 80 anos de idade. Não importa quantos anos você tenha. Mude a sua vida de oração e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ele tinha 80 anos. E a Bíblia diz que ele viu uma sarça se consumindo em fogo. E o fogo ardia e a sarça não se consumia. Ele via a sarça em chamas. E da sarça ele ouviu uma voz. Moisés. Moisés. Tire as sandálias dos seus pés. Se aproxime. O lugar que você está é terra santa. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Eu vou te dizer o que acontece depois desse dia. Depois desse dia. Um homem de 80 anos. Um pastor de ovelhas. Um pastorzinho no meio de um deserto. Por trás das montanhas. Se tornou um dos maiores profetas que Deus já usou. O que aconteceu na vida de Moisés? Simples. Ele não só viu a sarça arder. Ardeu aqui também. Muitos de vocês têm visto a sarça arder. Como assim pastora? Simples. O que nós temos visto nos cultos a Deus. Que nós temos oferecido na cidade de refúgio. Eu tenho 24 anos de evangelho. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vivi isso na minha vida. Não estou falando isso para dar a entender que a cidade de refúgio é preterida. Não. Estou dizendo da minha experiência. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu nunca senti Deus tanto na minha vida como eu sinto na atualidade. Nunca. Existem pessoas que entram e saem vendo a sarça arder. Pessoas que entram e saem vendo a sarça se queimar. Mas nada queima dentro delas. Algumas ainda dizem. Eu não sei o que estava faltando. Estava faltando alguma coisa. Não estava faltando. Era Deus em você. Deus em você. Deus encontrar lugar na sua vida. É como a ministração que eu fiz de quarta-feira. Sobre este que estou a porta e bato. Porque tem muita gente que finge não ouvir a voz de Jesus batendo na porta. Porque para Jesus entrar, muita coisa vai ter que sair. E a maioria de nós não quer que nada saia. Quer que Jesus entre do jeito que está. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Judas recebeu uma grande oportunidade. Mas perdeu. Moisés recebeu uma grande oportunidade. E aproveitou. Olha para quem está do seu lado. O que você vai fazer com a oportunidade que Deus está te dando? Foi muita coisa que foi dada para Judas. Não foi qualquer coisa. Lucas 12, 48 diz. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deixa eu te dizer uma coisa. A geração que não teve o que você tem. Será cobrada de uma maneira na eternidade. A nossa geração na eternidade será cobrada de uma maneira muito diferente. Jesus disse. Quando ele pregou em Cafarnaum. Quando ele pregou em Tiro. Quando ele pregou em Sidon. Ele diz, ai de ti Cafarnaum. Quando ele pregou nessas regiões. E ele disse, olha. Se em Sodoma e Gomorra. Se tivesse feito o mesmo que foi feito no meio de vocês. A cidade inteira teria se convertido. E todas as pessoas daquela cidade teriam se vestido de pano de saco. Ai de vocês. Porque no dia do juízo. O julgamento sobre vocês será muito pior. Do que o julgamento que virá sobre Sodoma e Gomorra. Ele diz. Se os habitantes de Nínive. Tivessem visto o que vocês viram. Eles teriam vivido muito mais do que vocês tem vivido. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Se gerações passadas tivessem a oportunidade que você está tendo. Elas não perderiam a oportunidade. O que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? Olha para quem está do seu lado. O que você tem feito? Com a oportunidade que Deus tem te dado. O que nós temos feito? Moisés entendeu. Deus está me dando a oportunidade. De marcar essa geração. Ele disse sim. E a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Do que viver por um pouco de tempo. Os prazeres do pecado. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus. O que você está fazendo com as escolhas que Deus está te dando a oportunidade de fazer? Quais são as escolhas que você tem feito? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós estamos recebendo o investimento da parte de Deus que nenhuma outra geração anterior recebeu. É o investimento que nós estamos recebendo. E aí eu te pergunto o que você tem feito com o tamanho de investimento? O que você tem feito? Todo investimento que Deus está fazendo na nossa vida, será requerido um dia. Todo o investimento. Judas se tornou inescusável. Recebeu o maior de todos os investimentos. Teve o maior mestre, o melhor amigo, o maior investimento. A maior de todas as oportunidades. O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem te dado? Olha para quem está do seu lado e diga o que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem te dado. As suas escolhas aqui te levarão a um caminho. Que te darão uma recompensa na eternidade. Mas essa recompensa será uma recompensa de justiça ou uma recompensa de injustiça? Qual é a recompensa que você está buscando ter? Para terminar. Algo me chama muito a atenção. Presta atenção. Tome outro. O seu bispado. Hoje eu estava andando aqui pela igreja. Eram as cinco horas. E aí eu encontrei com as cooperadoras que fazem esse trabalho de segurança da igreja. Elas estavam ali sentadas esperando as demais que estavam fazendo a ronda na igreja. E aí eu cheguei para elas e falei assim, eu queria agradecer a vocês. Por vocês terem se disposto a fazer esse trabalho, essa obra. E principalmente, porque eu sei que se vocês não fizessem, Deus iria levantar outra para fazer. Outros para fazer. Mas vocês decidiram não deixar ninguém fazer no lugar de vocês o que Deus deu para vocês fazerem. Você tem feito aquilo que Deus te deu para fazer? Ou tem outra pessoa fazendo no seu lugar? Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Eu fiquei um ano de mal de Jesus. Como assim, pastora? Um ano. Eu tentava não orar, mas a gente sempre se pega falando com Deus, não é verdade? Eu ia à igreja, mas eu sentava lá no final do... No fim do templo. Um ano, assim. Sem ler a Bíblia. Sem orar. Eu estava decepcionada com Deus. Eu falava, Senhor, eu passei tantos anos na minha vida tentando mudar. Longos períodos de jejum. Extensos períodos separada das pessoas. Perdi a conta de quantas vezes subi o monte, Deus. Períodos extensos de oração. Cura interior. Libertação. Quebra de vínculo. Renúncia. Tudo para saber, para esse demônio da minha sexualidade sair. E eu falando assim com Deus. Porque era assim que eu tinha entendimento. Cheguei a dizer para o Senhor, pode me pegar. Pode deixar eu cair endemoniada. Pode me deixar babando. Mas tira esse negócio de mim. Passei sete anos, Senhor. Pregando a Tua Palavra. Declarando. Que o Senhor me libertou. Que o Senhor me curou. Porque eu cria que o Senhor ia fazer isso. Casei, ó Deus. Eu casei. Tive filhos. Senhor, eu fiz tudo, Senhor. Tudo. Para o Senhor permitir isso acontecer comigo. Para eu chegar à compreensão de que eu nunca vou mudar. E eu cheguei até a pensar que Deus tinha me criado para ir para o inferno. Cheguei a acreditar que tinha sido predestinada para o inferno. Tamanho era o meu desespero. Aí um dia Deus falou assim comigo. Eu te tirei. De um lugar. Onde eu tenho milhares para fazer o que você está fazendo. Mas estou te levando para um povo. Que não tem quem faça. O que eu quero te usar para fazer. Eu estou falando dentro do contexto do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu sei que existem muitas outras igrejas com essa proposta. Mas eu não posso falar dos outros. Eu posso falar de mim. De mim. Da minha esposa. E aí eu entendi. Isso aqui ó. Foi contado conosco. Deus contou comigo. Era muito cômodo para mim dizer para Deus. Não. Era mais cômodo continuar como eu estava. Dava menos trabalho. Mas eu entendi o que Deus queria fazer. Foi um processo doloroso. Desenraizar os preconceitos que eu tinha. Desconstruir os conceitos acerca de Deus. Que foram construídos ao longo de toda a minha vida. Foi difícil demais. Foi doloroso demais. A teologia inclusive ainda não era para mim todas as respostas que eu precisava. Deus me levou além da experiência com a letra. Deus me deu experiências com o seu Espírito. E aí eu entendi. Deus está contando comigo. Olha para quem está do seu lado e diga. Deus está contando contigo. Deus está contando com você. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não damos mais contas da quantidade de pedidos de uma igreja que nós temos recebido diariamente. E-mails, mensagens, directs. Descobrem nosso WhatsApp. Mandam mensagem. As pessoas estão pedindo desesperadamente. Mas aí a gente entra dentro daquele contexto. Grande é a Seara. E poucos os seifeiros. E sabe por que que são poucos? Porque você não quer pagar o preço. Porque você não se dispõe. Finalizando. Fique deserta a sua habitação. É isso que dá quando a gente busca a recompensa da injustiça. Quando a gente alcança algo através da feitiçaria. Esse dinamismo, essa dinâmica de querer as coisas apressadamente. Não queremos mais pagar preço. Não queremos mais ser colocados à prova. O avô da pastora Rosânia foi ungido diácono. Começou a pastorear uma igreja. Pastoreou uma igreja durante 50 anos. Diácono. Morreu. Diácono. Tem gente que é diácono. Se você não separar e não ungir ele. Ele morre. É na fé. Feitiçaria espiritual. Tem um processo, querido. Tem um tempo. Tem um preço a se pagar. Tem renúncias a serem feitas. Tem provas para serem passadas. Não estabelecidas por nós. Quem somos nós para provar alguém? É Deus quem nos prova. Para ver até onde a gente aguenta. Até onde a gente suporta. Fique deserta a sua habitação. Quando você alcança algo através da feitiçaria. Você não permanece. Você perde. E não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Não dê a oportunidade de ninguém fazer. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Não dê. Porque contado foi conosco. E alcançou sorte neste ministério. Sim, teve a sorte. Mas não usufruiu dela. Teve o privilégio. Mas não usufruiu dele. A palavra diz em Apocalipse 3 e 11. Eu falei sobre isso no retiro. E termino aqui falando da mesma maneira. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Você já se imaginou. Lá na eternidade. Jesus entregando para você. A coroa da vida eterna. Quantos aqui. Anseiam receber a coroa da vida eterna. A Bíblia diz que além da coroa da vida eterna. Nós também iremos receber. A coroa de galardão. Escute. Aí Jesus vai dar a coroa da vida eterna para você. Aí tem outra coroa lá. Linda. Aí você olha. Hum, essa aí é minha. Aí Jesus. Era sua. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Mas você não fez. Vem cá, João. Imagina a tua eternidade inteira olhando para João com a tua coroa. Tu vai olhar para João e João, essa coroa é minha. Era para ser minha. João disse, era para ser tua. Eu fiz o que era para tu fazer. Então a coroa agora é minha. Olha para quem está do seu lado e diga, guarde o que você tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Pelo amor de Deus. A pessoa passar a coroa a eternidade inteira. E se João for tinhoso então, vai passar ainda por você. Para mostrar a coroa. Né? Olha a coroa. Aleluia. Que o Senhor possa nos levar a vivermos a recompensa da justiça. Que possamos pagar o preço para aquilo que Deus está nos chamando para viver. Que possamos renunciar tudo o que for necessário renunciar. Para que não sejamos como Judas. Aquele que teve a recompensa da injustiça. Queria tudo rápido demais. Não estava disposto a pagar o preço. O que recebeu como recompensa de injustiça. Foi aquele campo que depois foi nominado campo de sangue. Aonde ele mesmo se suicida. Aonde ele mesmo é partido ao meio. Aonde as suas vísceras saem para fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Sansão tinha uma grande promessa. Mas morreu soterrado pelo seu próprio ministério. Cometendo suicídio. Não queira o que Deus não tem para você. Queira o que Deus tem para você. Faça uso do que Deus tem para a sua vida. Entenda que ele conta com você para fazer uma grande obra.